Uma das coisas que eu aqui adquirei da Flick, eu estava adicionando a Flick, essa arte incrível, essa gravura, feita pelo Leandro Moura. E aqui, três formatinhos de novos titãs, para entrar no clima do filme de titãs. Jogos titãs em ação, né? Olá! Eu estou aqui na entrada da Flick, a 8ª Flick, a feira literária de quadrinhos aqui, gravando para a minha selfie, minha câmera, ali como vocês podem ver. Vou mostrar aqui para vocês, aqui a entrada, o que está acontecendo agora, nesse momento aqui, nas dunas, eu vou aqui dar um passeio, vocês vão gostar. Olha aqui a Flick, estou apresentando aqui, essa entrada aqui, bem ouvindo. Olha aqui, estou apresentando o pessoal com os cursos. Estou apresentando aqui, está sentado no trono? Esse é o Apocalipse. E o outro? Apocalipse. E o de lá também? Esse aí é a citinela. É, é a citinela. A citinela. Aqui, com as action figures, alguns quadrinhos aqui, olha, só de cuscuz. E aí, mais um evento aí, o Cuscuz convidado para Flick, para atingir mais uma vez isso. E tem Cuscuz novo esse ano, hein? Eu vou estar lá. Com certeza, você é bem-vindo, você é bem-vindo. Eu mando, hein? Ah, ok. Olha só aqui, olha. Olha, as imagens no formatinho. Especionável isso, olha o rimeão. Você pegou por isso, rimeão? A gente lançou o primeiro, a gente lançou o segundo agora, pretendo terminar a história do terceiro. Eu não sei se a gente vai fazer mal com o outro junto, porque o terceiro a gente planejou o que tem mais paz do que todos os outros dois. Mas, se a gente pudesse, talvez a gente relançaria o primeiro, como a gente fez com o segundo. Um trabalho fraco e os esperanços. Você fala maldito ou caralho, não sabe pular da janela, entendeu? Porque daí a inversão vai embora, porque na sua cabeça você pensou perfeito, na hora que você foi fazer, você não fez perfeito. E daí a língua do joguinho, ela tem muito mais a ver com RPG. O sistema de RPG de mesa, como você diz eu, vocês já jogaram aqui a RPG? Gente, é uma experiência muito legal. Porque assim, é uma experiência de pagação de milho. Tá? Todo mundo vai sentar, vai fazer uma ficha, vai ter preta, vai dar todo mundo pagando milho junto. Então, a pagação de milho feliz, criatividade entre os amiguinhos, sabe? Eu recomendo, é. A gente pode falar até de grupo, com alguma amor, com outra vlog, vocês vão lá de treino e tal. Super recomendo. E eu acho que essa experiência do eu define a mídia do videogame. E nenhuma outra mídia no RPG de mesa, você fala eu, que também é uma experiência lúdica. O RPG também é uma experiência de, não a respeito de interação, mas de ser lúdico, de ser divertido, de ter regras. Então, pra mim, toda narrativa de videogame, ela não é uma narrativa imperativa. Ela é uma narrativa ludológica. Ela tem que contar uma experiência num sistema de regras. Ela tem que contar com uma diversão que você vai ter quando você segue essas regras ou quando você quebra. Porque, assim, a galera dos chicas é muito importante. Tem um bilhão de maneiras de você chitar num jogo, de você chegar mais rápido. Tem a galera que faz aquelas runs, tipo, quem acaba mais, mais rápido, entendeu? Tem que pegar várias portãozinhas e tal, tal. Pô, isso também faz parte da experiência do ôlúdico. Porque a regras tá lá não apenas pra você seguir, mas também pra você quebrar. Especialmente no sistema virtual. Ninguém constrói uma porta no sistema virtual que você possa entrar e você também não possa sair. Então, acho que, pra mim, a primeira coisa que eu defino narrativa de videogame é assim. Ela é ludológica, portanto, ela segue o sistema de regras, que foi feito quando você se criou pra você quebrar. Nem que seja o sistema de regras que é... Mostrou-se o bagulho aí. Que bagulho, se bagulho que você quiser. É o sistema de regras. Que é o mundo mais aberto, mesmo assim, o sistema de regras. Porque eu acho que toda narrativa de game, ela tem que passar por isso. Quando ela não passa por isso, ela fica esquisita. Então, desculpa a todos vocês que amam o Kojima demais. Eu amava também, tá? Mas Metal Gear Solid 4 é um jogo chato. Terminando por aqui, foi o meu dia aqui na oitava flick. Deixa aqui, vou voltar de sábado, vou ler aqui algumas coisas. Se você não é inscrito, não se inscreva. Peça o seu curtir, ajuda o meu canal a crescer. E é isso, para o alto e avante. E eu sempre vejo nós. E é isso, para o alto e avante. 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 E é isso, para o alto e avante.